Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. E nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua dor. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em perigo, como em massa no exato aquele dia. Em que outrora vossos mais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, eis um povo baseado. Seu coração não conheceu os meus caminhos. E por isso lhe jurei na minha ira. Não entrarão no meu repouso prometido. Dê-nos glória a Deus, Pai, onipotente. E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelo século dos séculos dos séculos. Amém. Ao Senhor, rei dos mártires. Vim te adoremos.